Fala pessoal, siga aqui trazendo hoje pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter e mais uma build. Como eu tinha falado pra vocês, eu vou jogar em Iceborne com lança e berrante. Então tá faltando aqui a build de berrante pra mostrar pra vocês aquela build pronta pra Iceborne, tá? Pra começo de Iceborne. Uma build bem bacana, tá? Eu dei umas modificadas nela, ficou bem legal. E com essa build aqui a gente conseguiu 924 de dano, afiação branca. Nossa afinidade ficou em 80%, afinidade bem elevada. O berrante ele dá dano de explosão, tá? 180. A gente tem aí 489 de defesas, nossas resistências ficam em menos 4 de fogo e em 4 de água. Menos 2 raio, menos 1 gelo e menos 5 dragões. As resistências estão até que bem ok, aí a gente pode resolver com comida da cantina, não tem problema. E em relação aos equipamentos aqui, em relação às habilidades, a gente conseguiu tampões 5, reforço de ataque 5, olho crítico 4, atordoante 3, poder máximo 3, velocidade de geração 2, exploração de fraqueza 2, ataque de dragão 1, reforço crítico 1, maestro de sonoro 1 e bravura 1. Tá, pessoal? A build tá bem legal, ela tá funcionando muito bem dessa forma aqui. E mostrando aqui pra vocês os equipamentos. A gente tá utilizando o rugido de Luna Chama, tá? Que é o berrante da Lunastra. Esse berrante eu tô utilizando ele, tá? Ele tem um aumento, ele como vocês podem ver, o dano padrão dele é 798. A afiação dele padrão aí é 20%, ela tá com 30 ali por conta do nosso aumento de afinidade, tá? Dando explosão 180 e tem a bravura, que é a habilidade do Basel, tá? E as músicas desses berrantes são bem interessantes aqui, porque ele é basicamente um berrante pra ataque, tá? Essa daqui é uma build bem ofensiva, então o foco dela é você realmente desferir o máximo possível de dano. Então os buffs dela são um padrão, o buff de auto-aprimoramento, que a gente sempre vai utilizar, o buff de todos os efeitos e melodias estendidas, que é um buff bem importante, empurrões negados, é bem situacional, mas é um buff legal de ter, e o principal da build é o mais ataque G, que a gente consegue dar o encor pra dar o mais ataque XG. Então você basicamente vai utilizar o buff de ataque, o auto-buff e os empurrões, e depois você vai ficar spamando todos os efeitos de melodia estendidas. Então você sempre vai estar com o buff ativo, porque você sempre vai estar renovando os efeitos da melodia com essa música. Então é um berrante completamente focado em ataque, tá, pessoal? Essa daqui não é uma build de suporte, não tem nada de suporte nela, ela é uma build realmente pra bater. E eu pretendo jogar esse borne de berrante bem ofensivo, então essa build aqui eu acho que vai casar muito bem pro começo de Iceborne, tá? A gente tá utilizando aqui o tapa-olhos rei, tá, que ele tem exploração de fraqueza 2, engaste de 3 espaços, armadura de nele gigante Y, garante pra gente 3 engastes, sendo 1 de cada espaço, né, 1 de 3 espaços, 1 de 2 e 1 de 1, e poder máximo 1. Avambraços de Draken, que dá pra gente 2 engastes de 2 espaços, olho crítico 2, reforço de ataque 1. Cinturão de Valhazaki Y, garante pra gente 3 engastes, sendo eles 1 de 2 espaços, 2 de 1 espaço, velocidade de generação 2, ataque de dragão 1. Grevas de nele gigante Y, garante pra gente 2 engastes de 2 espaços, reforço de ataque 3. O amuleto é o amuleto de tampões, os dois mantos que eu tô utilizando é o rocha firme e o manto temporal, tá? E falando aqui um pouquinho pra vocês em relação às habilidades, tá? Como eu falei aqui pra vocês, a gente tem tampões 5 na build, tá? Tampões 5 extremamente importante pra build de berrante, pra que você possa fazer as canções sem ser interrompido, porque como é uma build bem ofensiva, você vai ter que utilizar bastante as canções, e é muito ruim você fazer as notas e ser interrompido por causa de um grito. Então tampões 5 está aqui pra gente conseguir desferir todos os ataques que a gente consegue com o berrante da melhor forma possível, sem ser interrompido por gritos, tá? Reforço de ataque 5, garante pra gente aí 15% de ataque e mais 5 de afinidade. Olho crítico 4, garante mais 15% de afinidade. Atordoante 3, é poder de atordoamento em 30%. Por que eu coloquei isso? Porque o berrante, por natureza, ele é uma arma de atordoamento como a Hammer. Então é uma arma que, por natureza, ela consegue atordoar mais fácil. E se você colocar atordoante 3, o bicho vai ficar caindo pra lá e pra cá, como se não houvesse amanhã. Então, atordoante 3 ficou bem interessante nessa build. Ela tá com um poder de atordoamento bem forte, ela tá batendo e derrubando o monstro, principalmente quando você joga solo com essa build, ela tá muito, muito boa, tá? Então atordoante 3 ficou bem interessante na build. Poder máximo 3, que aumenta a afinidade quando o vigor estiver cheio. O berrante não é uma arma que você vai ficar gastando muito vigor, que no caso seria a nossa estamina. Então a gente sempre vai estar com a estamina cheia. E no nível 3, ela garante pra gente mais 30% de afinidade. Por isso que a gente conseguiu essa afinidade bem absurda de 80% aí. Então é bem interessante essa habilidade aqui. Porque você vai usar a estamina quando você for tentar se aproximar muito do monstro, ou quando você precisa dar uma rolada. Mas esse daí é bem tranquilo, esquivado com o ataque do monstro, mas é bem tranquilo, ela vai encher rapidinho e você de novo vai estar com seus 80% aí de afinidade, tá? Velocidade de regeneração 2, que triplica a velocidade que a gente cura a dona recuperável. A habilidade bem interessante aí que tá no cinto do Valhazak. Exploração de fraqueza 2, garante pra gente 30% a mais de afinidade em acertos em pontos fracos. Como a gente já tem 80%, 30% a mais vai fechar com 110% de afinidade, ou seja, mais do que o necessário que a gente precisa. Então sempre que bater no ponto fraco, 100% de chance de crítico a gente vai estar desferindo no monstro. Bem interessante. Ataque de dragão 1, ela tá na build só porque está, tá? Porque ela tá no cinto do Valhazak, então você pode ignorar essa habilidade. Reforço crítico 1, que aumenta o nosso dano crítico de 25% para 30%. Como eu falei pra vocês, é uma build que ela tem um foco grande no dano crítico, então o reforço crítico vai aumentar um pouquinho mais o nosso dano aí na parte crítica. Maestro de sonoro é uma joia essencial pra qualquer build de berrante, que prolonga a duração dos efeitos de melodia e aumenta a regeneração de vida. Então é uma joia bem interessante pra você colocar nesse set aí. E bravura, que é a habilidade do berrante que a gente tá utilizando. Que acima de um certo nível de vida, resiste a um ataque e derrubaria você uma vez. Ou seja, você evita hit kill se você tiver ali com metade da vida ou mais, se você evita qualquer tipo de hit kill. Seja a explosão da Lunastra, a explosão do dive do Nerdy Gigante, enfim. Você vai evitar um hit kill com essa habilidade. Uma habilidade bem legal, uma habilidade bem interessante, tá? E voltando aqui pra mostrar pra vocês em relação aos engastes da build. O que a gente tem de engaste aqui, tá? Ela tem que ir razoavelmente em bastantes passos, tá? A gente tá utilizando aqui no próprio berrante uma joia de ataque. No tapa-olho, uma joia de tampões. Na armadura, mais uma joia de tampões. Joia potente 2, que é pra gente o poder máximo que a gente precisa aí pra fechar o poder máximo 3, né? A joia de sonoro. Na luva, uma joia crítica mais uma joia potente. E no cinto, joia de nocaute, duas de especialistas. E na bota, duas joias de nocaute, pra fechar o nosso ator do ante 3. Como eu falei pra vocês, é uma build bem ofensiva de berrante, tá? Ela realmente consegue pegar um potencial bem legal do berrante pra dano, tá? Então, esquece a parte de suporte com essa build aqui. Você literalmente vai bater com ela, tá? E como eu falei pra vocês, é uma build que eu fiz pensando em começo de Iceborne. Eu pretendo jogar a campanha de Iceborne de lança e de berrante. Então, eu pretendo utilizar essas duas builds aí, modificando conforme a gente vai matando os monstros novos. Mas durante a campanha, tá? Então, é uma build pra gente fazer a campanha de Iceborne aí. Dentro do endgame de Iceborne, possivelmente, vão mudar muito ainda essas builds. Mas são builds bem interessantes aí, que eu tô pensando em montar. E eu resolvi trazer pro canal, porque elas estão funcionando muito, muito bem, tá? E, da mesma forma da build de lança, essa é uma build que eu não aconselho você a mudar muita coisa. Porque a sinergia dela está funcionando muito bem da forma que ela se encontra aqui. E tudo nela casa muito bem, né? O crítico dela casa muito bem com o tipo de dano. O dano de explosivo dela casa muito bem com o dano de contusão que ela tem. E com o dano de atordoante. Então, é uma build que ficou bem interessante e bem legal aí, pessoal. Como eu falei, eu não aconselho a modificação. Mas, se vocês quiserem motivar qualquer coisa, fiquem à vontade. Como eu sempre falo, as builds que eu trago pro canal são uma base, tá? Vocês podem alterar o que vocês quiserem. Mesmo eu falando que não é interessante. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Pegar só a arma e mudar o resto da build. Pegar a build inteira e mudar a arma. Enfim, façam o que vocês quiserem, pessoal. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, podem deixar um like. Eu agradeço bastante. E, se não for inscrito, se inscreva. Para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu, pessoal. E até mais! E até mais!